Você tem que viver livre, irmão, Deus te dizendo, livra-te, tem que livrar do que? Você tem que livrar, irmão, desses maus pensamentos que você está aceitando, desse desânimo que vem e você aceita, você tem que ficar livre disso, dessa preocupação, ah, pastor, eu não consigo, quem te falou que você não consegue? Quem te falou que você não consegue? Não foi Deus, Deus está dizendo, meu filho, ouça isso, faz isso e livra-te, Deus quer você livre.